Seja bem-vindo ao canal Cosma Games. Eu sou o Eric. Eu sou o Dimitri e vamos continuar aqui com a série Undertale. Antes do vídeo, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e ajuda a gente divulgando o vídeo. A gente gosta de fazer série... Divulga pra vovó? A gente é o seguinte, a gente adora fazer série aqui no canal, só que as séries costumam dar pouca audiência. O Undertale é um jogo tão importante pro mundo, que a gente tá continuando mesmo assim. Mas ajuda a gente aí, pessoal. Divulga, é importante. Ó, o carinha vai dormir... Olha, o cachorrinho, o que é esse bichinho? Esse já é o terceiro vídeo, tá? Da série. A mamãe falou que dormindo pode aumentar... recobrar a sua saúde mais do que o seu HP. Máximo. Máximo do HP. O que é o HP máximo? Bem-vindo ao Snowed Inn. Espera aí, Erick, assim? Não, não, espera aí. O microfone tá na frente. Eu sei, mas calma. 1,980G. Sim. Aqui é o seu próprio. Nossa, 80 pau! Isso tá caro, Erick. Tem que fazer pra ficar por causa da história? Não. Pô, 80 pau é muito caro. Você dá pra fazer toda a sua health. Ué, mas... Mais do que... Mais do que a HP máximo. Tipo, se a máxima é 32, é mais do que... Isso é incrível porque você apenas ficou aqui dois minutos. Aqui está seu dinheiro de volta. Você pode me pagar se você ficar a noite toda. Olha! Olha! Você sabia desse truque? Quando você salva, ele recupera a energia. Não recupera? O que é esse nível 99, 44? Nível não, né? Você tá nível 5. Mas o que é esse número 29, 44? Só tem? Tá bom. Ah, vai lá no Gloo. Eu não quero andar para o outro lado da cidade. Tente entender... Tente os túneis que vão embaixo da neve. Eu quero andar, Del. Tem todos os weird characters. Ah, esse é meu pequeno... Minha pequena canela. Apenas é o mais... Não é minha pequena canela, é o mais cute. Essa é a pequena canela. Ah, que linda! A canela é um ratinho. Que linda, pequena canela. Ah. Os buns são tão adoráveis. Os buns são adoráveis. Tihi! Tihi a Lorena que guarda a risadinha. Tihi! A mulher lá, algo sobre ela me disturbe. Vai traduzindo aí que eu tenho que ver um negócio aqui, mas vai traduzindo. Awful. Eu não sei. Horríveis adolescentes atormentaram os monstros locais decorando a árvore... A árvore... A árvore... Decorando como árvores de corno. Os cornos como árvore. Então nós começamos a dar os monstros de presente para fazê-los se sentirem melhor. Agora é a tradição por presentes abaixo da árvore decorada. Tivo Christmas. Você é uma criança também, certo? Eu posso falar porque você está usando uma camisa de xadrez. Olha quem usa camisa de xadrez aqui. Olha aí! Olha, você está usando a camisa do... É! Foi referência, é isso? Não. Proposital. Essa cidade não tem um prefeito. Essa cidade não tem um prefeito. Mas se tiver algum problema, um esqueleto vai chamar uma senhora a peixe. Isso é política. Grubis. Isso é tudo opcional? Tudo opcional. Porque você tinha que entrar no glue, é isso? Olha o design desse bichinho. Espera aí. Vou dar um detalhe aqui com o mouse. Olha que lindo esse bichinho. E esse aqui, esse aqui também. Esse também é bonitinho, mas... E esses dois? Não, não, não. Esse aqui, esse aqui. Esse é legal, mas eu gostei mais desses aqui. Oh, Doug. Grubis. O Grubis falou para te oferecer um capo de água, mas... O Grubis falou para te oferecer um capo de água, mas ele não encosta nas coisas. Deve ter toque. Não, ele não encosta na água. Ele é fogo. Ah, tá. Ele está jogando poker contra ele mesmo. Ele está jogando poker contra ele mesmo. Parece que está perdendo. Eu ponho uma linha para algumas garotas hoje. Eu não entendi. Alguém disse-me que tem muito peixe no oceano. Isso é quando vai chavecar as meninas. Tem plenty of fish, né? Mas eu estou levando isso muito a sério. Eu estou literalmente namorando um peixe. O que é peixe? Não tem peixe aí na cena? O jukebox está quebrado. Não é comida de humano diferente de comida de monstros? Parece que está estragando. Então, quando você comer, passa todo o caminho através do buraco do corpo. Nojento. Eu adoraria tentar isso algumas vezes. Ah, ele não come? Ué, você não conversou? Ele não come comida humana. Dá uma volta lá, tio. É um negócio bizarro lá que você não viu. Aqui, ó. Esse aqui. Não importa onde eu vá, é o mesmo menu. A mesma das pessoas. Nossa, são bichinhos. Eu achei que eram um... Eu quero novos drinks. Como assim? Você conversou com aquele cachorrinho bonitinho? Todo mundo está rindo e fazendo piadas. Tentando esquecer as crises modernas. Vai, não sei tanto disso. Vai lá. Eu deveria me juntar a eles, mas eu apenas não sou muito engraçado. O que é ser vermelho? Bem, tudo que eu sei é que o underground tem problemas, mas nós sorrimos de qualquer jeito. Por quê? Nós não podemos fazer tudo. Então, por que ser moroso sobre isso? O quê? Isso é tudo opcional? Tudo opcional. Sério? Não, vai lá então. Mas eu quero ver. Vamos ver. Ah, tá. Primeiro aí. Não. Olha, livraria. Olha esse negocinho verdinho aí no chão. Ah, que bonito. Bater de porta bonito. Talvez, se eu não responder, eu não vou ouvir isso novamente. Ariquinha, você pôs o microfone bem no teclado aqui. Minha paciência me... Me... Peraí, peraí. Eu ouvi o knock. Peraí, eu aumento. Tá bom. Vai lá. Ah, para ser jovem de novo. O mundo sempre se sentiu semelhante. O que é esse bigode? Você não vai me fazer vencer um humano novamente, né? Vamos jogar monstros e humanos. Vamos brincar, vamos jogar monstros e humanos. Eita. Aqui é nada ainda. Mas vai ter? É meio metrô de vânia. É fácil de travel aquilo. O que é isso? Eita! Por enquanto não é nada? Não. Ah, isso é muito legal. Vai lá na biblioteca. Libraria. Ah, que bonitinho. Aqui só tem um monte de livros estranhos. É tipo surrealidade, né? É tudo opcional. Quando os monstros ficarem velhos, eles viram um... Como é que é? Pó. Viram pó. Os funerais, nós pegamos o pó e espalhamos para as pessoas favoritas. E eles são as essências que vão viver nessa coisa. E na página... Eu tô na página mínima. Página mínima, não entendi. Eu tô um pouco... Eu tô doente de escrever isso. Não, você tá escrevendo tudo errado. Eu tô traduzindo errado. Enquanto os monstros fazem a mágica, são feitos de mágica, os seres humanos são feitos de água. Humanos com suas fósseis mais físicas são bem mais fortes que nós. Mas eles nunca saberão a alegria de expressar através de mágica. Eles nunca vão ter uma bala... Ah, não entendi. Vai lá. Tem que ler tudo, meu? Eu estou escrevendo esse livro. Você quer? Vai lendo. Aí eu não vou traduzir. Se o pessoal quiser traduzir, passa aí o texto. Pausa. Não, mas é um pouco mais divertido. Eu tô lendo. Sacanagem também, pessoal. Eu vou traduzir as partes mais obrigatórias aqui. A parte mais história, né? Se você quiser ler, você lê, pessoal. Essa escadinha dá pra subir? Não, não. Tá. Conversa com os carinhas. Eu não quero. Não, Eric. Conversa com os carinhas. Eu não quero conversar. O jogo é de conversa. Como assim? Bem-vindo à livraria. Não sabemos. A placa está escrita errada. Numa livraria, a placa está escrita errada. Live Barbie. Live Barbie. Live Barbie. Olha. Conversa com isso. Aí. Isso... É? Esse olhar no seu olho. Você é alguém que está passando por problemas fazendo palavra cruzada, não está? Se você escolheu Jumbo antes, ele ia falar Jumbo. Eu adoro trabalhar no jornal. É um pequeno repórter que apenas... É tão pequeno... É tão pequeno... Reportar? Reportar? Não! Tem tantas... Tem tantas poucas coisas que a gente só enche de comics e games. Ah, o jornal tem tanta coisa pra se reportar que ele só enche de comics. Não, 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 não. Tem tanta pouca. Tem tanta pouca coisa, entendi. Todos errados. Desculpa aí. Obrigado. Quando eu era mais jovem, meus professores me ensinaram, me daram busca de palavra quando eles queriam, estavam sem coisa pra fazer. Eu pensei que era perda de tempo. Mas, me olhe agora. Eu estou no número um de busca de palavra criador em todo o underground. Vai lá, segue em frente. O que é isso? Tem dois mailboxes. Está lotado. Está trancado. Aqui está no Sam's room. É um mailbox lotado com porcaria... Junk mail. Sim. Esse mailbox é chamado Papyrus. Olha pra dentro, está vazio. Aquele outro do Sam's? É a casa deles. Está trancado. Sim, é a casa deles. Está trancado. Aí é o underground. Está trancado por dentro. Está trancado por dentro. Olha os florinhos. Olha o gelinho do carinho. Ok, aqui vai ser o Papyrus. A luta do Papyrus. E aquelas... Aquelas... Aqueles igloos que tinham? Eu sempre acho que essa caçinha é muito devagar. Ah, mas acho que é pra dar um suspense, né? Humano, me permita dizer pra você sobre alguns sentimentos complexos. Sentimentos como a alegria de achar outra amante da pasta. A admiração por outros puzzles, habilidades de solucionar puzzles. O desejo de ter um legal e esperta pessoas. Esses sentimentos que devem ser seus sentimentos agora. Eu posso imaginar que deve ser como sentir desse jeito. É funny because... Depois de tudo, o Eric não deixou traduzir. É ele. Eu sou muito grande. Eu não me admiro de ter um monte de amigos que são assim. Não. É uma pena. Você, humano solitário, não se preocupe. Eu... Você não estará mais solitário em breve. Solitário é a palavra mais fácil. Eu sou o grande Papyrus. Sozinho. Eu sou o grande Papyrus. Eu serei o seu... Não. Não. Isso está tudo errado. Eu não posso ser seu amigo. Eita. Você é um humano. Eu devo capturar você. Eita, Papyrus. Eu não posso preencher a minha vida de sonhos. Espera aí, Eric. Você está bem no teclado. O microfone está bem... Bota o teclado mais para cá. Vou focar no OBS. Vou fazer barulho aí, pessoal. Esse é o Papyrus. Esse é o Papyrus. Eu não consigo ver. O mais novo vai ver lá no OBS. Então, boa ideia. Não, o OBS é lag. Não, mas a coisa não é uma coisa. O guarda real. É, mas na hora do... Não, não, não. Eu preciso, eu preciso. Tá certo. Então, vai lá. Papyrus bloqueou o caminho. Flirt. Flertar com o Papyrus. O que é flertando? Você finalmente revelará seus sentimentos. Últimos sentimentos. Bem, eu sou escoleto com standards muito altos. Eu posso fazer espagueti. Faz espagueti. Ah não, você está encontrando com todos os meus standards. Eu acho que isso significa que eu vou ter que sair no encontro com você. Vamos fazer o encontro depois. Depois que eu capturar você. Eita. Eu acho que se você tenta morrer, ele só te captura. Sério? Tá facinho. Não, não. Oh não. Vamos dar um encontro depois. Não, não. Não, só espera aí. Vai ficar difícil? Você flirta, mas não tem problema. Parece que o atingir vai escalhar essa batalha. Ele não consegue mais flertar. Vamos. Vamos. Cinco anos depois que a gente tem que te capturar. Que facinho. Checa. Checa o Papyrus. Ele gosta de dizer ninho. É legal você falar ninho. Insulto. Insultar. Que selfless. Você quer que eu me sinta melhor em lutar contra você. Você quer que eu me sinta melhor por lutar contra você? Eu não mereço muita hospitalidade de você. Você é o mais difícil do mundo. É muito difícil. É uma dificuldade. Então você não vai lutar. Então vamos ver se você pode lidar com o meu fable Blue Attack. Esse é o Blue Attack dele. É tão difícil. Esse é muito... Não, é. Não, é. É uma dificuldade. Mas é sério. Platformer! Platformer! Você é azul agora. Você é azul agora. O que significa? É meu ataque. Não entendi. Você é azul, não sei o que significa. Eu não entendi o que significa. Ah, ele é azul e é plataforma. É isso? Você sabe que ele é bem triste. É bem triste o Genocide Mode. Você mata todo mundo. Eu não estou pensando sobre essa coisa de encontro. Agora é o platformer. Talvez você só estava achando que era tudo facinho, mas não. Não, não é melhor não. O Gameplay está mais desafiador. Olha, ainda está um pouco facinho. Está facinho. Você está com mais energia do que seu máximo. Não, não, não. Está com 38 de 36. Não, não, não. Concentração, Erick. Perde 3 pontos de energia quando toma golfe. Agora começou a ficar difícil. Para. Aí. Ai, que sacanagem. Ô, Erick. Nosso canal não tem grito aqui. Desculpas pessoal. Eu falo desculpas para você. Você se empolgou, né? É tão difícil. O Sand Fighter é muito mais difícil. Nossa, é quase um Angry Birds. Angry Birds não. Flappy Birds. Angry Birds. Eu gostei. É muito difícil esse jogo. Não, não, não. Calma, calma. Não precisa deitar, Erick. Esse jogo é tão difícil. Pula depois, Erick. Espera. Para ver o tamanho, né? Aí. Nossa. Nossa. Está desafiador, hein? Mas você não dá para a Axel ir morrer. Você viu? Você pode poupar o... Ele só captura você. Poupar o carinha. Espera. Você não tem outra opção, né? Você só tem a opção de espera. Ah, eu não quero matar ele. Eu não vou matar ele. Ah, mas dá para você matar. Dá. Se quiser. Eu não quero. Eu quero ir numa Day Day Day. Sério? A Day Day é a melhor parte do jogo. Sério? Olha, o Erick dando spoiler para a gente. É bom dar spoiler, porque... A gente sabe a parte legal que a gente vai ver. Não. Eita. Se você perder aí, ele... Ai. Nossa. Muita opção, né? Nesses minigames. O Sans Fight é tipo um remix mais difícil do Papyrus Fight. Ah, o Sans também é assim? É a luta? Com um monte de bônus. Mas é tão difícil! Você conseguiu? Sim. Nossa. Nossa. Nossa, esse aqui é um jogo difícil. Eu estou ok. Eu não morro, actually. Eu não actually morro. Agora ele está começando a falar sobre o Special Attack. Quanto mais você enrolar, ele vai falando coisas diferentes. É isso? Tem que enrolar. Na verdade, essa é a única diferença. É a luta de enrolar. Essa é a luta de enrolar. Tem que enrolar ou você falou que você não dá para perder? Porque ele só captura você. Mas você enrola para o Special Attack dele. O Special Attack é o último ataque. Mas você quer o Special Attack? Yes. Porque é bem... É engraçado. Ah, por ser engraçado. É um ataque... E também para acabar a luta. Mas aí você ganha. Sim. Ou você perde. Ah, você ganha. Se você não morre. Na verdade, ganhar é perder. Na verdade, ganhar é perder. Perder é ganhar. Como diria a filósofa. Ah, só tem o Snoopy para comer. Eu vou ter que depois ir na caixinha. Oh, esse é o Special Attack dele! What the heck? Esse é o meu ataque especial. Ei, você estúpido. Ei, cachorro estúpido. Você me ouve? Você não está me escutando. Para de monroir esse oço. Ei, o que você está fazendo? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui com meu ataque especial. Ah, que jogo genial, Eric. Eu vou usar um ataque muito legal. É um ataque muito legal. Eu vou usar um ataque muito legal. O que? Ah, Eric, esse jogo é genial mesmo. É um ataque muito legal especial. Ai. Não. 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 Esse jogo é tão difícil. Você está com dois pontos. Eu sei. Eu sei. Ah, o cachorrinho botou. Aqui está. Eita, olha que cool. Cool dude. Cool dude. Ah, é muito cool. Ah, é muito cool. É tudo bem. Ai, não tem jeito, certo? Não, eu falo! Era para voar! Era para voar! Era para voar! Você está muito fraco. Facilmente eu posso capturar você. Agora eu vou te mandar para a zona de captura. Ou como o Sans fala, a garagem. Ou como o Sans fala, a garagem. Você vai estar na casa do cachorro agora. Eita! A mensagem. Uma nota do Papyrus. Desculpa que eu tive que se trancar em uma carta de hóspedes. Tem uns refrescos aí, acomodação. Papyrus é bonzinho. É um squeaky tutoy. O Sans só te luta porque você matou todo mundo e matou o Papyrus. Infelizmente, é apenas comida seca. É apenas comida seca. É muito pequeno para dormir. E aí? Você só anda fora da casa. E aí? Não é que ele está preso. Não dá para salvar o jogo, não? Não. Não é salvar, né? Não precisa. Oh, Eric. Vai morrer. Está com um ponto de vida? Ou recuperou? Será que tem que enfrentar a carinha agora de novo? Ah! O que? Como humano... Espera! Ele está em frente de mim! Olá! Eu estava preocupada que você tenha se perdido. Eu tenho certeza que é um alívio saber que você está aqui. Deixa eu pôr o microfone para o meu lado para traduzir melhor. Espera um segundo. Ficou melhor assim para você? Sim. Sério? Sim. Mas você está falando mais... Está indo no negócio vermelho. É, o meu som está mais... Fala aí você, deixa eu ver. Ai, cocô. Tá bom. Cocô. Você não deveria escapar. Volte aqui. Volte para lá. Para aqui ou para lá? Espera um minuto. Eita, é sério? Desculpa se estou encostando. O Eric me zoando no nosso microfone. Apare o meu caminho. Ah, recuperou a sua vida. Ah, mas... Eu queria pular e ele não me deixou pular. Eu queria pular. Como assim? Ele está dando um pulo pequeno e um grande, é isso? Eu queria pular. Não, não. Ele não me deixou pular. Pular o quê? Era só um glitch. Mais algum glitch. Speed dating. O que é glitch? Lutar com ele de novo? Não. Glitch é... Eu tentei pular e não me pulou. Por isso que eu perdi uma HP. Ah, tudo bem. Tá gelo. E aí também ele perde... Você tem que perder essa luta? Não. Você não precisa perder. Eu perdi de acidente. Tá, mas essa luta tem que ganhar. Essa é a mesma luta. A luta anterior você tinha que perder. Não. Não, você não tinha. Eu perdi. Eu perdi porque eu sou ruim. Ah, entendi. Quando você perde ele não morre. Yeah. Ele volta pra lá, recupera a energia e aí você enfrenta o cara de novo. É isso? Entendi. Ué, então usa um item pra recuperar quando você tiver ruim de energia, né? Eu não tenho... Eu só tenho os snow peas que eu quero usar. Sério? Os snow peas recuperam toda a sua energia, eu acho. Aqueles outros itens ele não recupera? Eu não tenho nenhum outro item. Ah, você deixou tudo na caixa? Ah, mas por quê? Eu vou... Porque... Hã? Você vai precisar de coisa? Não. Ou você é tipo eu que fica guardando coisa na caixa? Yeah, yeah. Eu sou tipo você. Resident Evil eu faço assim. Eu sou você. Deixa eu explicar. No Resident Evil eu guardo tudo na caixa. Por isso que você é meu pai. E aí eu zero o jogo e termino com tudo na caixa lá sem usar. Eu também sempre faz aquilo. Então... Por isso que você é meu pai. Eu acho que é por isso que você é meu pai. Tá glistinho de novo. Não, mas tem que usar o item. É. Se você morrer de novo vai ser sacanagem, Eric. Vamos ver. Vamos ver se o Eric consegue dessa vez, hein. Do jeito que o Eric falou eu achei que tinha que perder de propósito. Não. Do que você tá falando? Ué, na primeira. Não. Senão eu ia ter perdido no começo. Cuidado. Zeneca. Papyrus. Vamos lá, Eric. Com um bom reflexo aqui. Essa é genial. E é modesto. Você é genial e modesto. O que é modesto? Modesto é uma pessoa muito humilde. O que é humilde? Humble. Ah, é só... Sandálias da humildade pra vocês. Eu sou genial. Eu sou a melhor pessoa do mundo. E eu sou muito humble. Humble, pra quem não sabe, é humilde. Em inglês. Ah, vai ter um special attack soon dele. Eu quero dizer, o dog vai comer um special attack. Eu vou repetir a cena. Depois ele vai passar um really cool regular attack. Mas aí ele repete a cena igualzinha, é isso? A piadinha é a mesma. É. Eu quero dizer, basicamente, tipo, você morreu, mas em vez de voltar no checkpoint, você volta na casa deles. É, basicamente é isso. E recuperando a energia. E aquilo é como... É, é isso. Porque provavelmente... Como é que se deu essa luta difícil? Aham. Cachorrinho. Estamos todos torcendo pelo Eric agora, hein, pessoal. What the heck? What the heck? Special attack. Hey, you stupid dog. Can you hear me? Stop my finger on that bone. Hey, what are you doing? Vamos ver se vai, ó. Vamos lá, Eric. Contamos com... Que a força esteja com você aí. Não, tá. This is just a really cool regular attack. Agora é o cool attack. Eita, Eric. It's fine. Ah, agora vem o cool attack. Ah, caçamba. Ah, agora é o cool attack. Cool. Cool. Dude. Skateboarding. Quando fala dude, você tem que ter skateboards. Ele voa agora, não voa? Uhuuu. Ele voltou. Eric. Eu não acredito nisso. É muito genial esse jogo. É isso que é o impressionante, né? Que ele surpreende. Agora ficou fácil? Yeah. Esse é o cool attack. Devagarzinho. Ganhou? Yay. Cool dude. Vem. It's... It's clear. Ele não pode me vencer. Está claro, você não pode me vencer. Ele é muito humilde. Eu posso ver você tremendo nas suas botas. Aquilo não era foi. Antes que eu sou um grande papaios eleito para te dar pena. Eu vou poupar você, humano. Agora sua chance de acertar minha misericórdia. Papaios está poupando você. E depois eu vou em um date com ele. Com o papaios. Sério? Eu quero. Vamos ver o date do papaios. Nossa, o som está muito alto o nosso, né? Porque a gente fala alto. Eu não consigo nem parar alguém tão fraco quanto você. O Undyne está indo ficar desapontado comigo. O que é Undyne, Eric? Eu nunca entrarei na guarda real. E a quantidade de amigos vai ficar estagnada. O que é estagnada? Parada. O que você faria? Vamos ser amigos ou você é um perdedor? O que tem que falar? Desquerem. Vamos ser amigos. Sério? Você quer ser meu amigo? Bem, então eu acho que eu posso fazer uma permissão para você. Rui, nós não tivemos nosso primeiro encontro ainda. Eu já maneseei a friendzone, né? Então eu sabia que tudo que eu precisava era fazer a gente ficar amigo. Era para dar para pessoas puzzles horríveis e depois lutar com elas. Você me ensinou muito, mano. Eu vou garantir a permissão para passar. E eu dou para você a direção da superfície. Continue adiante até que você chegue ao fim da caverna. Então você chegará a capital cruzando a barreira. Isso a mágica, o selo mágico vai nos prender no subterrâneo. Qualquer coisa para entrar, mas nada para sair. Nada pode sair. Exceto alguém com uma alma poderosa. Como você. Essa é porque o rei quer adquirir um humano. Ele quer abrir a barreira com a alma poderosa. Então nós monstros podemos retornar à superfície. Eu vou levantar um pouco o microfone, Eric. Mas eu não consigo ouvir. Aí você vê lá, como não precisa de reflexo nessa parte. Tudo o que eu preciso, sei lá o que, a hora que pulou. Para chegar à saída, você irá ter que passar através do castelo do rei. O rei de todos os monstros. Eita. Ele é... Suspense. Um grande, fuzzy pushover. Todo mundo ama esse cara. Eu sou certo que você deverá dizer. Me desculpe, senhor Drimur. Eu posso, por favor, ir para casa? Ele vai guiar você para a barreira. Tem que lembrar, tem que falar isso para o Drimur, né? Ascord. De qualquer jeito, é... Falamos demais. O Ascord. Eu vou estar... Na casa sem um cool friend. Sendo um amigo legal. Sinta-se livre para vir e ter um encontro. Foi para casa. Precisa salvar o jogo agora. Nosso gameplay está gigante. E a gente vai voltar no próximo gameplay. Ok? Porque este gameplay foi específico da luta com o Papyrus. Foi. Vai ter save aqui? Provavelmente. Eita. O que sempre acontece? Se eu fosse você, eu voltava. É de propósito isso ou é glitch? É... Eu fiz de propósito. Não, então não faz, Erick. Anda normal. Só quem anda com glitch, Erick? Conversa com os carinhas. Espera. Sai no próximo vídeo. Então, salvo. Salvamos e vamos voltar no outro vídeo. Espera aí. O Erick salva várias vezes. Você falou para salvar. Tudo que dá validação. Então, ninguém pode... Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Essa é bonitinha esse bichinho. Essa é bonitinha. Eu gostei do design. Conversa com aquele lá, vai antes da gente encerrar. Eu só conversei. Não. Vermelinho. Você não viu esse carinha com dois trabalhos antes? Você já viu um carinha com dois trabalhos antes? Dois trabalhos significa duas vezes legalmente adquiridos intervalos. Eu vou para o Gilbert. Você quer vir? Bem, se você insiste, eu vou ficar aqui no meu trabalho mesmo. Vamos lá. Vem embora. Vem pra cá. Ah, não, Erick. Não, não. Isso é um shortcut. Precisamos salvar. Precisamos encerrar o game. Faz um shortcut, hein? Um shortcut rápido. Ah, agora que liberou. É isso? Ab Livir, Sanz. Olá, Sanz. Seja bem-vindo. E você está aqui para um café de manhã, alguns minutos atrás. Eu não tive café da manhã, pelo menos meia hora atrás. Você deve estar pensando no brunch. É isso? Aqui, fique confortável. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho um approach. Ei, veja aqui, sente aqui. Algumas vezes os estranhos Põem up Colchão Almofada de pum nos assentos De qualquer jeito Vamos pedir Você quer batata frita ou hambúrguer Por que que tá Tá glitch Não tá funcionando Você ficou apertando os dois botões lá pra gritar o jogo E era pra gente encerrar o gameplay Não tá funcionando Então é um bom sinal Significa o que? Não tá funcionando Que a gente vai encerrar o gameplay E depois a gente volta A gente volta depois com mais aventuras aqui No Undertale Espero que vocês estejam gostando Dá um like aí pra gente Dá um like, inscreve, comentem, divulgam Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação E mais ó, mais importante Se inscreve no canal, vou traduzir o que o Eric falou Porque ele falou na linguagem em grego O Eric falou em grego, vou traduzir o português Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação Mais importante De tudo Divulga esse vídeo Ajuda a gente aí a enxergar pra mais gente Pra aí a gente continuar a série Beleza? É isso, pessoal Tchau, pessoal Valeu E até a próxima Voltaremos em breve com mais Undertale Valeu aí E aí E aí